Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias top, deixe seu like e seu comentário, e se inscreva no canal para receber mais notícias. Vamos às notícias. Gustavo Lima e a polêmica de paternidade, entenda. Farmacêutica entrou na justiça para provar que Gustavo Lima é pai de sua filha de 16 anos. Polêmica na área. Gustavo Lima pode ter mais um filho. A farmacêutica Eloá Soares, de 36 anos, de Franca, São Paulo, entrou com um processo na justiça para provar que o cantor é pai de sua filha de 16 anos. Segundo ela, os dois tiveram um encontro em setembro de 2004, quando o sertanejo tinha 15 anos e na ocasião teria engravidado. Ao site gcn.net.br, focado em notícias do Nordeste Paulista e Sul Mineiro, Eloá disse que o conheceu durante uma apresentação na mesma escola de música que ela frequentava na época. Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mas depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida, afirmou ao portal. A farmacêutica ainda relatou que após a filha nascer, chegou a encontrar com um músico na cidade. Antes de se casar, ele veio até minha pessoa e questionou sobre quando eu iria perceber que minha filha também era filha dele e quando eu iria passar a fase de negação. Completou. Em nota ao jornal Extra, a assessoria do artista nega a paternidade. No ano de 2004, data em que é citado o primeiro encontro. O cantor Gustavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede, diz a nota. Por fim, vale dizer que o processo foi protocolo.